Música A Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás está em fase de seleção para o cargo de auditor fiscal. O concurso público oferece 28 vagas com salários de mais de 20 mil reais. As inscrições ficarão abertas a partir do dia 26 de julho no site da FCC. E a prova objetiva está marcada para o dia 30 de setembro. Ainda dá tempo de você potencializar os seus estudos com qualidade. Acesse o site do SERS e garanta logo o seu curso de resolução de questões. Você vai entender os principais assuntos cobrados em prova sob orientação de professores renomados. Essa é a sua oportunidade de conquistar a sua tão sonhada aprovação. Atenção Atenção Legenda Adriana Zanotto